Vivo morrendo por aí Sempre ouvindo alguns conselhos Rejeitando a voz do medo Às vezes finge o que não vejo E tenta me fazer infeliz Vivo morrendo por aí Mas sempre ressuscito Com o mesmo som do sino Da coragem que eu insisto Não saber existir em mim Já fui a pedra na estrada E o carro apressado A poesia rasgada E o poeta frustrado A criança com medo Que a casa escura O veneno e a cura Só quero ser o que eu sou Quero estar aonde estou Merda mudando as estações Então não me digam Que errei Só pra ver Eu não sei Que une dois corações Eu não sei Vivo morrendo por aí Sempre ouvindo alguns conselhos Rejeitando a voz do medo Às vezes finge o que não vejo E tenta me fazer infeliz Vivo morrendo por aí Mas sempre ressuscito Com o mesmo som do sino Da coragem que eu insisto Com o mesmo som do sino E o mesmo som do sino Já fui o fio da espada E o sangue jorrado Um moleque com a faca E o senhor assustado A parede sem graça E o estádio lotado A história bonita Conte em trágico Só quero ser o que eu sou Quero estar aonde estou Merda mudando as estações Não me digam Não me digam Que errei Só prove Eu não sei Que une dois corações Só quero ser o que eu sou Quero estar aonde estou Vou me adaptando As estações E não me digam Que errei Só prove Eu não sei O que une dois corações Eu não sei 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 Eu não sei